E aí, seus capopeiros, tudo bom? Aqui é a Rae, e hoje eu trouxe a minha amiga Babi pra vir dançar comigo. Diga só pra você, Babi. Eu e o K-pop? Você e o canal. Eu e o meu canal. Ah tá, eu tenho um canal no YouTube. E eu e o K-pop, eu vim aqui aprender, porque é isso. Eu danço, a gente dança junto a danças urbanas, mas não dançamos K-pop together, porque eu não conheço muito K-pop. Aí a Babi fez um canal que ela tá começando a fazer vlog agora, então vai tá aqui na descrição o link, vai lá assistir, tá? E hoje eu chamei a Babi pra gente fazer meio que um dance practice aqui, mais ou menos. A gente vai fazer meio que um mini tutorial, mais ou menos, pra vocês, de Trouble Maker Now. E depois a gente vai fazer, tipo, um mini cover disso. E é isso, né? É. É a preparação desse rolê todo, a gente fez já. Sim. E a gente gravou pro meu canal. Então, assim, a gente não terminou ainda, porque a gente ainda vai se acompanhar, etc. Mas, assim, eu... Tá interessante. Vai lá ver. A pessoa se transformou. A proposta era a gente virar idols. Sim. Eu virei? Vai virar. Vocês precisam ir lá ver se deu certo, porque nem eu sei ainda. Eu acho que não vai dar muito certo, não. Vai sim. É que a profissional dessa a gente vira uma onda. E o link disso tudo vai estar aqui na descrição. Então, vai lá ver o vídeo da Babi, porque essa é como se fosse a segunda parte aqui no meu canal. Então, vai ver a gente se transformando em idol. E a Babi cortando peruca agora, né? É verdade, gente. Você... Por que a gente inventou de fazer um homem ou menina? Pois é. A gente acredita que isso é diferente. Mas vai ficar bom. Vai. Então, fiquem aí com o nosso mini tutorial. E, em seguida, o nosso mini cover. Primeiro é o seguinte. Marcar essa mão aqui. Só vai ver o pedro, né? Pum. Você dei o pé. Piquinho na lateral. Você vai dar um passo a mais, porque você é um menininho. Então, você faz tum, pum. E pá. Certo? Menininho faz tum, tum, pá. E volta. Aí daqui você vai fazer pum, pum, pô. Eu vou fazer pum, pô. Tenta fazer tum, pum, pum. Isso. Aí eu vou fazer parã. E a sua é a mão aqui, né? Parã. Isso, com a perninha. E aí, parã. Parão. Isso, não. Aí daqui. E gira. Você sabe a perninha, né? Com o dedo. Pum, pá. E aí? Pum. Pum, pá. Pum. Você passa a mão. Isso. E aí, como que é o seu movimento? Pum, pá. É, devagar. Clic. 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 E a minha é um, dois. E um, dois, três. Isso. Vai daqui. Tu, tum, tum. E tan, 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 tan. Ah. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Um, dois, um, três. Desce, sum, sum, e fora. Pum. 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 Isso. E. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Aí você faz o pé. Doido. E eu faço tudo. Doido. 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 Tell me now, now, now Tell me now, now, now I know We're in the beginning of it Tell me now, now, now Now, now, now Now, now, now We're in the beginning of it Tell me now, now, now Tell me now, now, now Tell me now, now, now Então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigada a Bami por participar Lembrem de ir lá no canal dela Que ela precisa chegar a 10k pra participar de um reality Então vai lá, ajuda ela por favor É de graça gente É de graça, super de graça Se inscreve aqui no canal também, comenta, segue nós no Instagram E é isso, até o próximo vídeo E até o próximo vídeo